Tudo em você é tão bonito Que parece anoitecer A brisa toca seus cabelos Negros lindos como você Você passa e não percebe Que morro de amor só por você Olha as estrelas e imagino Como seria eu com você Por isso vem, vem Pra perto de mim, menina Vem, vem Eu preciso te ter Por isso vem, vem Pra perto de mim, menina Vem, vem Eu preciso te ter Eu saio à noite na cidade Só à procura de você Só à procura de você Em cada rosto uma saudade Só à procura de você Por isso vem, vem Vem, vem Pra perto de mim, menina Vem, vem Eu preciso te ter Por isso vem, vem Pra perto de mim, menina Vem, vem Eu preciso te ter Já rodei Anoiteceu Quando encontrei Quando encontrei Quando encontrei Você falou Vou te mostrar Vou te mostrar Vou te mostrar A natureza Vamos viver Vamos viver Menina Vem, vem Vem, vem Eu preciso te ter Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem ITA Vem, vem Vem, vem Vem P Accetera Vem 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 Promet